Olá, meninas! Eu sou a Miriam Zul, do Ateliê Arte Companhia, e hoje eu trouxe aqui uma sugestão de uma lembrancinha que pode ser feita para dia da mulher, dia dos professores, dia das mães. E eu estou usando aqui um material da Regina Festas, e é um material já pronto, estampado já, né? Inclusive, olha, nessa caixinha aqui existe a estampa frente e verso. E a gente, então, vai transformar, né, essa caixinha, esses adesivos, e esse cachepô numa lembrancinha aí para você presentear. Então, vamos lá! A primeira coisa, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui, olha, essa caixinha, ela já vem pré-montada, ó, percebam aqui, ó, é só a gente montar, olha. E aí, ela já está aqui pronta para uso, tá? Então, aqui eu vou usar com uma florzinha, uma plantinha, uma suculenta, né? E aí, a gente vai, então, dar uma incrementada aqui, para que ela fique, então, uma caixinha mais criativa. Então, eu já vou aqui, olha, deixar toda a dobra feita, aqui, olha, tirar, né, essas partezinhas, olha, ela já vem toda com recorte, ó. E aí, também, existem várias outras estampas, né, que você pode optar, inclusive, alguma coisa para temática, né? De repente, algum personagem que você queira dar lembranças de adultos em aniversários, né? Aqui, olha, é uma opção. Para quem não sabe, eu trabalho há mais de 13 anos no mercado de festas e eu tenho algumas clientes que também gostam de dar, às vezes, uma lembrança para a criança no aniversário e também para as mulheres, né? Então, fica aqui, também, uma sugestão. Então, aqui, a caixinha já está montada e aqui, a gente vai pegar um cachepô. Esse cachepô, geralmente, é colocado doce, marshmallow, né? Eu, aqui, também, costumo colocar plantinhas ou florzinhas, né, para centro de mesa ou mesmo pipoca. Mas, daí, eu aproveitei o formato dele e eu vou transformar isso daqui numa embalagem para essa suculenta, para ela não ir com esse vasinho preto só, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou desmontar aqui, olha, aqui a caixinha. Vou desmontar, olha, com cuidado para a gente conseguir usar as quatro partes, tá? Então, olha, aqui, ó, desmontei, aqui também, ela vem toda coladinha, então, a gente vai com calma e vai desmontando, tá? Ela vai ficar assim. Essa parte aqui, a gente não vai precisar, então, opa, dei uma balançada aqui no meu celular. Aqui, ó, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Então, desse cachepô, eu consigo fazer duas suculentas, tá? Porque a gente vai usar dois pedacinhos desse aqui, ó. Aqui, corto também essa partezinha aqui para não ficar. E aqui. Ela vai ficar assim, tá? Não tem problema que ficou essa partezinha aqui, porque ela vai ficar para dentro, tá? Então, a gente vai, ela vai ficar assim. E aí, você pode usar frente e verso do jeito que você quiser, porque as duas, né, estampas são bonitas. Ou então, pode usar esse assim e esse assim, né? Aí, fica a teu critério. E aí, aqui tem um pequeno macete que eu vou te ensinar. A gente vai usar aqui uma fita banana para ela grudar bem aqui nesse vasinho, tá? Aqui, olha, eu vou cortar a fita banana. A gente corta com estilete para não danificar a tesoura e ela não ficar cheia de cola, tá? Aqui, olha, eu vou colocar aqui. E aí, eu já dou uma leve arredondada nela, ó, tá? Porque aqui no vasinho a gente vai precisar que ela fique mais arredondada. Ó, vou colocar aqui. Também, olha, dou uma arredondada aqui. E aí, a gente vai usar essa, essa cordinha de sisal, tá? Que também é uma cordinha rústica. Você pode usar também, de repente, um lacinho de flor, de fita, né? Você pode usar um laço de fita também. Eu vou usar esse daqui. Então, a gente vai tirar, olha. E aí, tomem bastante cuidado porque a florzinha, ela é delicada, né? E deixem para pôr a florzinha um dia antes só, né? Da festa, porque, ou dois dias antes, porque ela fica abafada aqui, tá? Então, já fica essa dica. Você orienta a sua cliente a respeito disso. Ó, então, eu pus aqui e, olha, eu deixo ela levemente arredondada, tá? E aqui também. Agora, eu vou pôr na frente, ó. Aqui, ó. Ela vai ficar assim, tá? Só assim já ficaria lindo, né? Olha, já é uma opção de lembrancinha, mesmo sem a caixinha. E aqui, então, eu vou amarrar. Só que na hora que eu vou amarrar, ele dá uma escorregada. Então, o que a gente faz? A gente coloca um durex para ajudar. Aqui, olha, eu peguei um pedacinho de durex. Vou passar aqui, olha. Ele vai ficar bem discreto aqui, olha. Ó, atrás. Viro. E aí, sim, eu consigo dar o nó, porque daí ele fica mais firme e não escorrega. Ó, dou uma apertadinha. E aí, olha, ele já ficou assim. E aí, eu dou o lacinho aqui. Ó, pronto. Ele já ficou assim. Corta os pontinhos, né? E aí, então, ele vai, olha, como ficou muito bonitinho. E ele vai, então, aqui dentro da caixinha. Ó, nós vamos colocar ele aqui, tá? E agora, a gente vai fechar a caixinha. Mas, antes de fechar, nós vamos fazer uma tag para que ela fique por fora. E aí, a gente vai usar também os adesivos, né? Que combinam com a arte, né? Também da Regina Festas. E a gente, então, vai fazer uma tag com ele. A gente vai pegar o furador. Eu tenho aqui duas cores de papel. Aqui, estou usando esse tom aqui de rosa. Aqui, estou usando esse tom de rosa. E eu vou furar, então, com esse furador. Que é um furador que é bem do tamanho. Número de 4 centímetros. Olha aqui. E vou usar esse daqui de 4,5. E aí, eu escolho aqui. Fica difícil, né? Olha, tantas flores lindas aqui. A gente fica em dúvida de qual flor pegar. Deixo aqui. Vou tirar essa rebarbinha aqui que ficou. E, de novo, vou usar a fita banana. Antes de colar, eu venho aqui e faço um furo. Pra que depois eu passe a cordinha, tá? Ela ficou assim. E aqui, então, eu vou usar a mesma cordinha que eu usei. Deixo ela assim. E aí, eu vou amarrar na alça. Olha como ficou. Olha que linda que ficou essa tag. E aí, aqui, então, eu fecho. E penduro, então, a tag. Olha como ela ficou. Fica aí, então, essa sugestão lindíssima com essa estampa super delicada.